Diário do Brasil.com O Globo Repórter cruza a fronteira sul do Brasil para mostrar como é a vida no país menos violento, menos corrupto e mais alfabetizado da América do Sul. Nas cidades não existe engarrafamento e a internet é gratuita para todos. Nas ruas o que se vê é uma tranquilidade que impressiona. Nas escolas públicas cada criança tem o seu computador e os aposentados são valorizados pela experiência. Está na lista dos 40 melhores países do mundo para se aposentar. E ainda as belezas naturais e as praias fascinantes desse lugar muito especial. Nesta sexta no Globo Repórter. A Jara é conhecer a cultura local, é aproveitar o que as belezas em geral podem nos oferecer. Estou aqui no Forte de Santa Tereza. Cara, esse aqui é muito rico em cultura, meu, em história. Pena que está fechado, sobe das 3h às 7h da noite. Mas esse aqui é muito doido. A data de 1762 foi meu bisavô que ajudou a construir. Doido, né, cara? Ainda está aqui. Saindo de Chuí, é uns 12 quilômetros para cá. Por quê? A chuva eu deixei lá naquela p*** daquele chuva lá, ó. Aquele é uma chuva do c***, velho. Caralho, mano. Desde cedo com muita chuva. Mas é muito bom, velho. Muito doido, velho. Muito doido. Muito doido. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto